e fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos dando um rolezinho aqui com nossa fiesta 1.0 1998 com escapamento esportivo Matheus sendo na frente aí com o golzão que solta fogo e tudo mais e quem quiser ver o vídeo do gol soltando fogo tem vídeo aí no canal lá ó o pipocogurin é o carro do Matheus tem mola né o meu não tem olha que da hora soltando fogo fogo guri e aí da hora demais é o rolezinho do canal hein nossa suspensão delete é o carro do Matheus tem mola o meu não tem é o carro entortando agora que era para soltar fogo ele não soltou juntando toda a potência dos dois carros aqui não dá sem cavalos hein eu vou usar um bala Vamos lá. Olha aí, é um prisma ali na frente. Olha o prisma, jogou pra passar o aninho, hein? Ah, tá indo todo mundo, vamos também, né? Uno delete, uno com três escadas. Aí, se acelerar ali, zero a 100 em dois segundos, hein? Olha o caminhão quase beijando a traseira do Matheus. O cara vai pra lá e olha a lerdeza. A reação das... A reação das pessoas... Ah, é bom demais. O Matheus é besta. Vai, palhinho. O Matheus é besta. Fecha não, tia. Tá um som muito choco, porque tá faltando a vela no escape. Eu queria que o Matheus estivesse gravando também, só pra vocês escutarem a corneta que tá ali atrás. Quando você tiver, tipo, meio na frente de lado, você solta fogo, pô. Agora não vai dar. Não, é, agora esquece. Esse horário aqui não anda. Não, é, agora... 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 Aí galera, o Astra do nosso amigo aí, o famoso Black Astra É isso aí galera, vou fechar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E eu espero vocês no próximo vídeo do canal É isso aí galera, valeu, deixa o seu gostei e falou, tchau tchau galera